Todo mundo sabe que o projeto que propõe 10 medidas contra a corrupção originou-se de um abaixo-assinado gigantesco. 2 milhões e 200 mil brasileiros assinaram esse projeto de iniciativa popular para que ele pudesse, para o Congresso Nacional, tramitar com a devida celeridade e, acima de tudo, com o devido respeito. Mas o que aconteceu? Chegou na Câmara dos Deputados, dominada pelo tipo de gente que a gente sabe, e eles desfiguraram o projeto. O que era para ser um projeto 10 medidas contra a corrupção virou uma outra coisa que não só não combate a corrupção, como ainda por cima cria problemas para quem tenta combater. Agora o Supremo Tribunal Federal pegou o projeto e disse para eles que não dá para continuar desse jeito, tem que voltar para vocês votarem com base no texto original. Vocês não podem pegar um projeto de iniciativa popular e desfigurar e inventar uma outra coisa. Vocês têm que votar o projeto original. Você pode recusar ou pode aprovar. Pode até emendar um pouquinho, mas não pode desfigurar. Pois bem, o que está fazendo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aquele cara novinho, que está sempre com cara de quem vai soltar um pum. Ele está dizendo que para continuar a tramitação do projeto, agora que o Supremo mandou, ele tem que checar uma por uma a autenticidade das 2 milhões e 200 mil assinaturas. Ô, Rodrigo Maia, não enche o saco. Isso é apenas uma tentativa de melar o projeto novamente diante da ordem do Supremo. Além do que, vocês desfiguraram o projeto, não porque achavam que as assinaturas não eram verdadeiras, desfiguraram porque vocês não querem medidas contra a corrupção. Mas já que você, Rodrigo Maia, está querendo que as pessoas digam se assinaram ou não verdadeiramente o projeto, eu vou mandar aqui para vocês aí, no Facebook, esse é o endereço eletrônico do deputado Rodrigo Maia, o e-mail da figura. Manda uma mensagem para ele, dizendo do hashtag eu assinei. Aí, Rodrigo Maia, não vai dar em nada, mas pelo menos vai infernizar o seu e-mail, vai entupir a sua caixa de correspondência, vai tirá-la do ar pelo menos por algumas horas. Faça isso, minha gente. Um abraço. Olha aí, vai! Um abraço.